Causos e histórias do Rio Grande Galera, Causos e Histórias dessa terça-feira Vem trazer mês de maio Quem já viu isso? Muito difícil, né? Rio Grande Continua cheio, lotado d'água, né? Isso aí é uma bênção E chovendo muito, né, Passa Tardeira? Bastante, chovendo bastante Choveram muito, hein? E nós estivemos no reservatório de cima E ele tá super cheio também, né? Passa Tardeira Olha aí, que maravilha É uma curiosidade aí pra vocês É uma curiosidade aí, trazendo pra vocês O mês de maio, chovendo Rio Grande, apresentando com bastante água Bastante água mesmo, ó Maravilha de Deus, logo aí abaixa a ponte É, se continuar assim, tá bom, né? Olha aí, que nuvem pesada Olha lá pra onde Isso aí Valeu, galera Galera É, no Caus e Histórias Agora nós estamos no Rio Pardo, né? Mês de maio, como a gente falou Segunda semana do mês de maio Rio Pardo Rio Pardo com a navegação plena Pra todo lado Quem conhece aqui, nós estamos perto das torres, ó Muito cheio Ainda bastante cheio Bastante água Navegação plena Movimentação de água Por causa de chuva ainda Também, graças a Deus Né? A vegetação das margens Ainda bastante verde E apresentando um colorido diferente Que a gente vem trazer aí No Caus e Histórias Olha aí que maravilha, olha Já pensou se todo o barranco fosse assim Enfeitado assim, hein? Olha aí que maravilha Vou chegar ali pra vocês verem Estamos entrando no inverno, né? Saindo do outono Quase inverno E olha a coloração desse barranco Que maravilha Que coisa diferente No barranco do Pardo Flores brancas Amarelas Vegetação muito presente Maravilha, né, cara? Olha aí que bacana Chique, né? E isso nós estamos no mês de maio Descolorido aí pra vocês Olha aí Tem bucha também Se o cara quiser tomar banho, né? Olha lá Bastante bucha Olha aí que bonito É Aí tem umas brancas no meio, né? Umas flores brancas Os passarinhos adoram, hein? Aí Caus e Histórias Trazendo Nível do Rio E essa maravilha aí, ó As margens do Rio Pardo Perto das Torres Valeu, galera Valeu, galera Ó, as cores do Rio Pardo Nós vamos mostrar Já mostramos No Caus e Histórias aí E vamos complementar ele Mostrando Difícil Acessa aqui pra chegar Que eu quero mostrar Vai dar certo Olha lá É o Rio Pardo É o Rio Pardo Esse é um ranchinho Olha as cores do Rio Pardo Que eu mostrei no Caus e Histórias Estão no barranco E estão também Na Perto Perto do Rio, né? Olha que maravilha Olha lá que árvore maravilhosa Com o chão aí também, ó Ela tá se destacando Desde lá de cima eu vejo E desde baixo também A gente vê Essa árvore Frondosa e maravilhosa Linda, mas linda de morrer Andando pra dar um close E olha lá Que se dá um zoom, hein? São as cores Do Rio Pardo E do Rio Grande, né? Estamos aqui perto da foz dele O chão todo florido E as árvores também com flores Nesse mês de maio Valeu, galera